Eu me chamo Nora Ronay. Esse programa é a Endorfina Podcast. Piscina de 25 por 50. E ainda por cima a piscina, a moda antiga, que tinha a plataforma de 10 metros e uma das cabeceiras. Se tem uma plataforma de 10 metros, o poço de saltos tem que ter no mínimo 5 metros ou mais. Então, imagina aquela quantidade de água para aquecer. Tem volume para aquecer. Então, coitados, eles não podem. Acontece, então, que todo inverno, dois, três meses, eu paro de treinar na água e, para não perder capacidade aeróbica, eu vou para uma academia aqui perto, só voltar à esquina, Smartfeed. e lá eu ando, tento andar 50 minutos. Entendi. E o médico... E isso é o que a senhora tem feito hoje? A ginástica não mais ou a senhora faz com a perda? Não, eu faço ginástica. Eu tinha, já quando eu estava lá no Smartfeed. Eu tentei fazer aqueles aparelhos, etc. Mas eu observei que o professor vai lá, te dá uma receita, você faz cinco minutos disso, e depois você vai lá e faz... E as pessoas faziam com os movimentos errados. Você fazer um exercício com a posição errada, você está se prejudicando, não pode. Tem que ter um personal. O que você tem de fazer? Então... Concordo. Então, eu comecei a fazer musculação também, já que eu estava lá com essa persona. No final, isso se transformou em uma amizade muito grande. Claro. A menina é fantástica. E eu sempre me queixava para ela. Olha, eu queria tanto que as minhas filhas fizessem alguma coisa. Isso é uma antiga história. Eu fiz de tudo para essas meninas se mexerem. Mas elas se saíram ao pai. São sedentárias, intelectuais e tal. Intelectuais. É. Quando eram crianças, não tinha conversa. Elas tinham que vir comigo para o clube e treinar. Fizeram muitos amigos. Faziam saltos ornamentais, igual a mim. Igual a senhora. É. E, olha, faziam muito bem. Ela disse ver a Cora, a minha filha mais velha. Não sei se você conhece, porque você está... Não, eu sei que a senhora tem, mas estou falando com a Laura. É. Mas a Cora, quando saltava de 10 metros, dava um revirado mortal, tão bonito, grupado. Agulhava. Era lindo, me dava orgulho. E a Laura dava vários saltos, muito lindos, com a posição perfeita do corpo e tudo. Chegou a fazer uma seleção para ir para o Sul-Americano, o Juvenil. Mas aí, um diretor de clube se meteu... Ela ganhou. Ela ganhou. Tinha lá sete suízes, etc. Ganhou a eliminatória. Iria para a Colômbia, se bem me lembro. E aí, um desses potentados diretores disse que viu uma menina que salta melhor em Belo Horizonte. Ele viu, mas não vi, ninguém viu. E essa menina não participou da eliminatória. Mesmo assim, o cara mandou essa menina. Escolheu ela. E a Laura, criança ainda, ficou super desmotivada. Claro. Eu não consegui levar adiante esse programa de elas se mexerem. Logo que se viram longe da minha saia, pararam. Entendi. Não fizeram mais nada. Era a minha tristeza. Eu insistia, insistia, insistia. Com a Corra, não consegui nada. Mas, como a Laura, que você conhece, eu consegui que fizesse aqui em casa, durante a pandemia. Nós fizemos ginástica direitinho, três vezes por semana. Que bacana. Pelo menos isso. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.